Oi pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês um creme maravilhoso com recheio de biscoito Oreo. Um biscoito Oreo diferente com recheio vermelho e olha só a cremosidade dessa receita. Vem conhecer comigo, vocês vão se apaixonar. Em um liquidificador vamos começar colocando uma caixinha de leite condensado. Vamos adicionar também na nossa receita uma caixinha de creme de leite. Vamos acrescentar o suco de um limão espremido, um limão inteiro. Vamos acrescentar uma xícara de leite em pó, uma xícara grande, essa minha aqui mede 240 ml. Coloque também na sua receita. Vamos tampar o nosso liquidificador e vamos bater essa receita até que ela fique bem misturada, homogênea. Mais ou menos 1 a 2 minutos. Para essa receita nós vamos utilizar biscoito Oreo. Você pode usar qualquer outra marca de biscoito que vocês queiram. Esse aqui é uma edição nova que eu comprei aqui perto da minha casa. É um Oreo que tem o recheio vermelho. Dá só uma olhadinha, gente. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha só como ele fica. Ele é vermelhinho por dentro o recheio. Então vamos utilizar esse Oreo. Vamos quebrar alguns biscoitos e vamos colocar dentro da nossa receita que já está batida. Já estou quebrando aqui o meu biscoito Oreo. O tamanho é você que escolhe. É aleatório, o tamanho maiorzinho, o menor. Não tem nenhum segredo. A receita é sua e você bota como você quiser. E a quantidade também. Pode colocar 4, 5, 6. Você depois que ver o creme misturado, você vê a necessidade da quantidade do biscoito que você quer. A nossa receita está bem batida. E essa é a consistência certa. Agora com os nossos biscoitos cortados aqui com a mão. É só colocar na receita e misturar bem. Olha só gente, que receita fácil. Essa receita não leva gelatina e ela fica maravilhosa depois de pronta. Agora é só levar para o recipiente que você queira servir na sua casa. Mas antes disso, leva para a geladeira. Essa receita tem que servir bem geladinha. Tampe a sua receita depois de pronta como a minha. Eu passei um plástico filme e vamos levar para a geladeira. Bom pessoal, acabei de tirar a minha receita da geladeira. Você vai deixar a sua receita por 2, 3, 4 horas. Ou até que você perceba que no seu toque, olha só, ela está bem firmezinha. Então nesse ponto já pudemos servir. A nossa receita está muito caprichada, muito recheada e cheia de sabor. Mas para tirar a foto e mostrar para vocês, vou fazer aqui um mimozinho. A gente dá uma enterradinha aqui, ó. Delicada. Ou você também pode fazer isso para levar para a sua mesa, na sua casa e para a sua família. E servir essa delícia. Vamos provar? Gente, vamos pegar aqui com uma colher bem grande. Um pedaço grandão, bem gostoso e bem cremoso. Maravilhoso. Dá só uma olhadinha. Quem gosta de receita bem cremosona, exatamente como essa aqui, levanta a mão. Bem recheada, com muito sabor. E olha, fica incrível. Então já deixa o seu like, manda para a sua família e façam em suas casas. Vou fazer a minha prova aqui. Gente, que espetáculo com esse ouro dessa edição diferenciada. Mas pode fazer com qualquer biscoito, porque esse creme é incrível. Então o biscoito é você que escolhe. Um beijo, meus amores, e até a próxima receita. Tchau, pessoal. Meu Deus, que creme maravilhoso é esse. Um espetáculo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto